Vamos mandar um abraço pra Vanessa. Tá assistindo aí, né, Vanessa? Ó, primeiro, primeiro eu quero dizer que ela tá avisando que ela é cliente da Cigana Produtos Maravilhosos. Verdade, Vanessa. Eu tô só aqui, ó, sentindo o aroma do creminho que eu passei na mão da Gradal. Olha só que legal. Então a Vanessa vai na Cigana, né? É clientona lá. Esse produto é bom, viu, Vanessa? Olha que perfume. Hum, delícia. Vanessa, conhece? Passe lá. Cadê daqui, Tiago? Deixa eu mostrar pra Vanessa de novo, ó. Esse aqui que eu mostrei, Vanessa. Você viu, né, Vanessa? A Vanessa é clientona lá já da Cigana. Qual loja você vai, Vanessa? Da Moraes? Vai da Moraes ou lá da Governador? Da Governador Pedro e Toledo. Hein, Vanessa? Avisa a gente. Manda aqui. Muito bom. Esse aqui. Passa lá. Eu vou passar esse creme, eu posso? É só pra você. Pode, né? E olha que legal, esse aqui também fortalece unhas e cutículas, tá? Ajuda aí na hora de você também fazer a sua manicure. Você já tem também aí um tratamento. Muito bom. Nesse creme. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.